Spark tá, Spark tá, Spark tá. Ela deve ter flash, hein. Mas é, ela foi toda calculada, matei o cara. Ela tem flash, tá. Ah, meu Deus do céu. Pode rir, né? Caralho, é o Grobs, porra. Cara bom, véi, sério. Ô, eu corro pra cá, se eu consigo correr, tá?